Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, docer! Hoje o assunto é sério, né? Muito sério. Todos os dias os assuntos são muito sérios, não é verdade? Mas é um assunto mais íntimo, embora super, super, super tranquilo e super de verdade. O que eu recebo de e-mails, de pedidos de ajuda por inúmeras coisas ou inúmeras faltas, é isso mesmo. A mulherada me pede muita ajuda e até, né? Aí os homens me pedem ajuda também. Filó, minha esposa está com esse problema, minha namorada está com esse problema, enfim. Tem muitas mulheres que desconhecem o ato da ginástica nela. Sabe o que é isso? Ginástica na pepeca, a ginástica íntima. É isso mesmo, é uma coisa tão natural, gente, e que vai te beneficiar tanto. E que o seu marido, o seu namorado vai te agradecer tanto, porque beneficia você e assim eles também saem, vamos dizer assim, ganhando beneficiados. Mas o vídeo é maravilhoso, vai te ajudar muito, mas deixa um gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. Vem fazer parte dessa família feliz, vem porque coisas de Filó, tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode se mudar a sua também. Quando se inscrever, já ativa o sininho para que o YouTube te mande os meus vídeos todos os dias. E olha que temos vídeos duas vezes no dia, vídeos incríveis e que podem mudar a sua vida. Ou você compartilha nos seus grupos de WhatsApp e de família e amigos, que podem mudar a vida de outras pessoas que você ama também. Olha só, preste bem atenção. Você já ouviu falar na ginástica íntima? Não abre, aliás, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Não, eu vou te dizer hoje e vou também te informar o quanto de benefício tem isso e a importância também de um óleo que é muito bom para a sua saúde. Você já ouviu falar do óleo vegetal e que pode te ajudar muito? Tem os óleos vegetais que são incríveis. Olha só, você já ouviu falar sobre pompoarismo? Não precisa saber, amiga, e praticar é o que eu vou te ensinar hoje. Sabe esse abre, fecha, abre, fecha, abre e fecha? Você não sabe? Hum, se você fizer dez vezes, isso mesmo, dez vezes assim, você vai todos os dias querer fazer o mesmo. É isso mesmo. E também outras pessoas que ficarem sabendo, todo mundo vai pedir essa receitinha porreta de boa que transformou a sua vida e a sua vida saúde íntima. Olha só, o que é pompoarismo, Filó? Se você é pompoarismo, essa ginástica, né? Essa ginástica íntima, ó, abre e fecha, abre e fecha. É esse exercício íntimo que você faz com a sua pepeca. Mas o que ele vai me ajudar, Filó? Olha só, reduz as cólicas no período menstrual e reduz o período menstrual, desce muito pra você, vai ajudar a diminuir. Diminui os sintomas da menopausa, ajuda as gestantes na preparação para o parto e auxilia na recuperação pós-parto. Filó, doceira, eu não sabia disso. Melhora o funcionamento do seu intestino, trata a incontinência urinária, combate flacidez vaginal. Gente, eu recebo muito pedido de ajuda, Filó, doceira, eu estou com muita flacidez vaginal. Isso vai deixar você mais apertadinha. Então, esse exercício abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, só vai te ajudar. Aumenta a lubrificação e a libido. Você está com falta de libido. Ai, meu Deus. Olha só, isso vai te ajudar muito. Lembrando que tem gente que tem muita secura vaginal. É isso mesmo. E isso não é bacana tanto para a mulher quanto para o homem. E você sabe o que você pode fazer? Você pode usar um óleo vegetal, como o óleo de coco ou o azeite de oliva extra virgem. Você sabia que eles são incríveis para praticar o pompoarismo e ajuda muito nessa secura vaginal? É isso mesmo, na sua secura da pepeca, vai te ajudar também a tratar infecções. Se você tem infecções, se você tem mau cheiro, vai te ajudar. Porque o azeite extra virgem tem um poder anti-inflamatório. Aliás, os óleos vegetais têm um poder anti-inflamatório incrível. Olha só, é bem bacana mesmo. Você que não fazia o pompoarismo, a ginástica íntima, hoje sabe o quanto que é bom para a sua saúde. Gente, lembrando que é sempre bom consultar, muito importante, o seu médico de confiança. Ai, Filó, como que eu faço? Olha só, imagina que isso daqui é a sua parte íntima. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Faz dez vezes, esperem uns cinco segundos de novo. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Ai, Filó da Serra, sabe que eu estou gostando desse trem? Vai fazer um dia, no outro dia vai falar, meu Deus, como foi bom. Vou fazer de novo, no outro vou fazer de novo, você pode fazer todos os dias. Essa, ó, esse exercício, abre e fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre e fecha. Fez dez, espera cinco segundos, faz mais dez, esperou cinco, faz mais dez, só vai te beneficiar. A sua saúde íntima com certeza será outra. O maridão agradece, o namorado agradece, os médicos agradecem, porque não precisa de você ficar indo tanto ao médico, porque a sua saúde íntima estará intacta. E você também vai mandar um pouco daquela TPM embora, porque olha só, a fadiga que temos, né, antes do ciclo menstrual, não é fácil. Então, isso tudo vai te ajudar. Olha só, bora compartilhar esse vídeo, principalmente você que tem grupos de mulheres aí, porque tem muita mulher que não sabe disso. Praticar o pompoarismo é vida, gente. Pergunte isso para a sua ginecologista, o seu médico de confiança, que é sempre bom. Lembrando que nada substituiu o que o seu médico te recomendar, ok? Filó, você aí, 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 que eu lhe contei tudo isso, não deixou o gostei, não se inscreveu no canal, não compartilhou, tá de sacanagem. Bora se inscrever, ativar o sininho para receber os meus vídeos. As minhas redes sociais, inclusive o Instagram, se não chegou lá, você está perdendo, é Coisas de Filó Oficial. E a minha página no Facebook também, Coisas de Filó. E deixa aqui nos comentários se você sofre com todas essas coisas que eu falei. Muita menstruação, cólica menstrual, se você está na menopausa, se você tem falta da libido, se você aí tem secura, né, íntima na sua pepeca. Enfim, deixa aqui nos comentários. E deixe também de qual país, cidade, estado você é, porque eu quero sempre te conhecer melhor. Olha só, o cheiro da Filó, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Eu faço esses vídeos com muito amor pra vocês, então bora compartilhar. Não saia daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Um cheiro bem gostoso da Filó. Bye!